Fala pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeos de questões comentadas. Que tal aprendermos um pouco mais sobre a radiologia, sobre os diversos assuntos em relação a esta área? Seja bem-vindo ao canal Radiologando e se você é novo no canal ou tá chegando agora, já se inscreve, ativa a notificação e deixa o like aí, tá certo? E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E claro, você também pode me seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igogio Prof, onde lá no Instagram, além de você participar de lives e enquetes, você fica por dentro, recebe dicas e ainda pode tirar as suas dúvidas. Vai lá, que eu tô te esperando. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, vale ressaltar inicialmente que você pode pausar o vídeo pra poder me dizer qual é a resposta correta, tá bom? Afinal de contas, são várias questões e vale aí um tempinho pra você pensar. Então, vamos começar aqui pela questão de número um, que ela diz o seguinte, o revestimento pleural ou simplesmente pleura está voltado para qual órgão? Vejamos aí uma pergunta relacionada a anatomia. E a letra A, coração, letra B, traqueia, letra C, pulmão ou letra D, diafragma. Qual dessas estruturas ou órgãos basicamente tendo aí pela pleura ou revestimento pleural? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou a letra C, pulmão, a sua resposta está correta. O pulmão, por sua vez, ele fica localizado na região da cavidade torácica em relação a sua região interna. E basicamente, para proteger de choques externos ou até mesmo de outras complicações internas que possam ocorrer ali, a pleura, por sua vez, tem aí esse esse poder, basicamente, essa função de proteger o pulmão. Então, basicamente, a pleura, ela está voltada aí especificamente para o órgão do pulmão. Tranquilo? Vamos, então, para a segunda questão. Questão de número dois. E ela diz o seguinte, os membros superiores está em qual divisão do esqueleto? Hum, quero ver agora se você vai acertar. Letra A, esqueleto apendicular, letra B, esqueleto superior, letra C, esqueleto axial ou letra D, esqueleto inferior? E aí, os membros superiores estão votados para qual divisão do esqueleto? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou a letra A, onde diz esqueleto apendicular, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o sistema esquelético, ele pode ser dividido em esqueleto apendicular e esqueleto axial, tá certo? E dado essa divisão inicialmente, é que nós temos aí as outras respectivas divisões, como crânio, tórax, coluna, membros superiores e membros inferiores. Então, a resposta correta dessa segunda questão é a letra A, esqueleto apendicular. Anote isso aí pra você não esquecer. Vamos agora, então, pra terceira questão. Terceira questão, e ela diz o seguinte, são áreas de atuação os raio-x são empregados, ou seja, são aplicados, tá? Em relação à técnica radiográfica. Exceto, letra A, técnica industrial, letra B, técnica odontológica, letra C, técnica veterinária ou letra D, técnica de ressonância magnética. E aí, qual dessas alternativas aqui, os raio-x, por sua vez, eles não são empregados, eles não são aplicados? Letra A, B, C ou D? Qual é a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou a letra D, onde diz ressonância magnética, a sua resposta está correta. Na técnica industrial, odontológica, até mesmo na veterinária, são sim utilizados os raio-x, não só com relação a técnica radiográfica, mas também com a técnica de tomografia computadorizada. A ressonância magnética, por sua vez, não tem empregabilidade em relação aos raio-x, tá bom? Então, a resposta correta dessa terceira questão é a letra D, pois a ressonância magnética não se enquadra, tá bom? E aí, quantas questões vocês acertaram? Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários que eu quero saber como é que tá aí o seu andamento, tá bom? E caso você quiser sugerir algum tema, alguma pergunta, dúvida, ou se você tem alguma curiosidade, você já sabe. Só deixar nos comentários também que eu, o equipe do Radiologando, vai te responder, tá certo? Não esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais, arroba radiologando e também o arroba igorjiloprof, pra você ficar por dentro aí e aprender ainda mais sobre radiologia. Muito obrigado pela sua atenção, enquanto que você então, no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!